Senhor Presidente, durante muito tempo da minha vida, eu ouvi uma frase que diz o seguinte, mais vale a jornada, mais vale a forma como você luta, do que o resultado. Eu confesso a todos vocês que eu nunca concordei com essa frase. Mas, hoje ela faz sentido na minha vida. Eu costumo acreditar até o fim. Eu costumo me dedicar ao máximo e jamais perder a fé, jamais perder a confiança. Mas, eu venho à tribuna nesse momento com a certeza de que eu não vou conseguir. Com a certeza de que o plenário dessa casa não nos dará 22 votos. Eu confesso que eu não compreendo o porquê dessa decisão. Não foram por faltas de evidências, de provas, que os parlamentares dessa casa poderão votar favorável ao projeto. Nós pegamos todas as decisões do Supremo. Nós pegamos decisões da CCJ dessa casa. Nós pegamos contradição do relator. Ao tempo em que ele vota contrário ao meu projeto, projeto idêntico, ele vota favorável. Eu não consigo entender essa injustiça. Eu sei que as decisões nessa casa, grande parte delas são políticas. Mas, proferir decisões políticas não é proferir decisões teratológicas. Não é proferir decisões sem sentido, sem fundamento. 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 Eu, por fim, eu gostaria de pedir desculpas ao consumidor, à consumidora, ao cidadão que está lá no Corodim, ao cidadão que está lá na Liberdade, ao cidadão, Fernando Pessoa, que está lá em Tum Tum, em Barra do Corda, porque pode fazer o que for, mas, existe a TV Assembleia, eles saberão dessa decisão. Ah, saberão. Consumidor de Codó, eu peço desculpas a eles. O consumidor do Maranhão, peço desculpa a eles. Eu peço perdão, porque eu não consegui. Não foi por falta de tentativa, inclusive, por tentar bastante, eu estou sendo mal interpretado como se eu estivesse tentando constranger parlamentares. E eu não estou. Eu estou fazendo o meu trabalho. Então, eu quero pedir desculpas aqui aos consumidores maranhenses, porque nós não conseguimos garantir a eles o mesmo benefício que o consumidor do Paraná tem, o consumidor do Acre tem, o consumidor de Rondônia tem. Eu só espero que Vossas Excelências, ao decidirem, se orgulhem da decisão que Vossas Excelências vão tomar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.